A Caravana Federativa já está indo para a sua terceira edição. Nesta semana, o destino é a capital gaúcha, Porto Alegre. Para saber os detalhes desta iniciativa de levar atendimento a prefeituras que querem ampliar a participação nos programas sociais do governo federal, eu conversei com o secretário especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano. Veja como foi. Secretário André Ceciliano, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Secretário, eu vou começar essa conversa com o senhor pedindo um balanço a respeito da Caravana Federativa no Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? O que é que o senhor destaca dessa segunda edição? Então, primeiro dizer que compareceram 36 ministérios no Rio de Janeiro, compareceram os bancos públicos, 100% dos municípios fizeram representar, mais de 560 secretários e secretárias municipais tiveram, mais de 80% de prefeitos e prefeitos compareceram, muitos deputados federais, estaduais, mas mais que isso, Roberto, foi a resolutividade. Problemas de 10, 15 anos, 17 anos foram resolvidos presencialmente. Tem um exemplo lá de uma estação ferroviária que estava há 11 anos pendente, prefeitura de Macaé. Então, lá estava presente o IFAM e o SPU. Conseguiu reunir os dois no mesmo tempo, já se prepararam já o convênio de sessão da área da estação rodoviária. Mas tivemos muitos depoimentos de prefeitos, prefeitas e secretários de soluções de problemas de 10, 15, 17 anos. Que bom. Diante desse resultado excelente que o senhor deu como exemplo, vale a pena até a gente resgatar um pouquinho da dinâmica, né? Como que foi planejada a caravana federativa? Ou seja, como que se dá ali cada vez, então, que o governo federal desloca toda essa equipe, né? Como que é o atendimento ali aos gestores municipais? Primeiro é a determinação do nosso presidente Lula e do ministro Padilha da reaproximação do governo federal com os estados e os municípios. E a caravana é a presença do governo federal com todos os seus ministérios na unidade da federação. Foi assim na Bahia, foi assim no Rio de Janeiro e será agora assim na próxima semana, dia 19 e 20, agora em Porto Alegre. São montados estandes, são oferecidos painéis, como que é ali nesses dois dias que os secretários, os prefeitos, as prefeitas se reúnem com os representantes do governo federal? Primeiro é dizer que o governo federal faz aquele atendimento no local com a mesma qualidade com que os secretários, secretárias, prefeitos, vêm buscar aqui na esplanada dos ministérios. São estandes onde a equipe de cada ministério está lá para oferecer programas, projetos, solucionar problemas de convênios e mais que isso, é aproximação do governo federal e dos governos municipais. É muito potente, é poderosíssimo e essa caravana que a gente está chamando de caravana federativa é a oportunidade dos gestores municipais estarem diretamente com o governo federal, buscando solucionar os problemas, buscando novas parcerias, resolvendo problemas de convênios, de liberação de recursos. É muito potente, Roberto. Vamos dar um exemplo aí, os programas sociais como o Bolsa Família, o que um município pode tratar durante a realização da caravana de uma forma mais objetiva e com resultado mais rápido do que se ele tivesse que seguir o trâmite normal, secretário? É, primeiro, por exemplo, o governo retomou mais de 40 programas, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos. É uma oportunidade de você buscar esses programas, de conhecer novos programas e você solucionar problemas. Às vezes uma pendência, por exemplo, no Ministério das Cidades, na Minha Casa Minha Vida, às vezes para o processo por meses. E você tem a oportunidade ali, em loco, de consultar, de ter ali resolvido aquela pendência do convênio. Mas tem outros exemplos, né? Por exemplo, o MDA e a Conab têm um programa, que é o PAA, que o prefeito ou a prefeita cadastra as famílias pobres, cadastra também os produtores rurais, ou algum produtor que produza queijo, que produza laticínios. E o governo federal, através da Conab, a cada 15 dias, paga ao produtor rural, direto, sem atravessador, a cada 15 dias. E o município doa aquele alimento produzido ali mesmo para a população que mais precisa. Esse é um programa chamado PAA, é um programa poderosíssimo. E poucos prefeitos e prefeitas têm essa informação. Então, é um momento único. De você ter a familiaridade dos programas, dos projetos, estarão presentes todos os ministérios. Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, Saúde, Educação, o FNDE. É uma oportunidade única para que os gestores municipais possam resolver as pendências e buscar novas parcerias. É, como o senhor lembrou muito bem, programas que haviam sido abandonados e agora voltaram com o governo Lula. Há prefeitos e prefeitas que não estão familiarizados com eles ou até não têm o conhecimento. Então, é uma oportunidade mesmo de divulgar tanto os programas já conhecidos como iniciativas novas. Agora, as pendências, secretário, como o senhor falou, que a caravana é uma oportunidade de resolver pendências, às vezes, de anos. De outra forma, como é que um prefeito ou um secretário municipal resolveria? Seria vindo à Brasília. Isso. Nós sabemos que é uma passagem, é diária. Uma vinda à Brasília de um prefeito, de um secretário, não fica menos de 10 mil reais. E a gente faz o contrário, né? A presença do governo federal, na unidade da federação, lá resolvendo os problemas, buscando novas parcerias também, solucionando os problemas. Muito bom. Agora, 19 e 20 de outubro, quinta e sexta-feiras, nós teremos, então, a terceira edição da Caravana Federativa, dessa vez, no Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, não é? Isso. Ou seja, time que está ganhando, um se mexe, a dinâmica vai ser a mesma, mas tem alguma novidade, tem algum aperfeiçoamento previsto? Sim, sim. Primeiro é que nós aprendemos com a primeira, né? No Salvador Bahia, foi a primeira que nós realizamos. Agora já melhorou um pouquinho a dinâmica no Rio de Janeiro, né? E agora nós vamos ter um cardápio, cada ministério, né? Nós juntamos os programas, os projetos dos ministérios, hoje nós estamos disponibilizando para todos os gestores municipais o cardápio. O que ele vai buscar na educação, na saúde, no Ministério da Agricultura, no Ministério, por exemplo, da integração e desenvolvimento, que é um ministério muito importante, ainda mais nesse período de chuvas, né? No Sul. Então, nós vamos ter lá um painel com a Defesa Civil, na sexta-feira, vamos ter duas horas de um painel, onde estará presente também a AGU. Por quê? Por conta dessa calamidade pública, da emergência, vamos ter a AGU explicando como é que se faz, né? Com a questão das licitações e o próprio ministério, através da Secretaria Nacional, do Secretário Nacional de Defesa Civil, fazendo uma exposição e oferecendo também caminhos para que a gente possa amenizar o sofrimento da população do Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, a ideia desse cardápio apresentado aos gestores municipais é para que eles se organizem e possam otimizar, então, a sua participação nesse contato com o governo federal, não é? É isso aí. Para você ter uma ideia, Roberto, nessas duas últimas caravanas, nós fizemos mais de 7 mil atendimentos. Atendimento aos gestores municipais. E eu não tenho dúvida, lá no Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios. E a gente está muito animado com a parceria com a FAMUR, né? Muito, muito, muito animado com o governo do Estado, vai estar presente também. Mas é uma parceria única para que a gente possa solucionar os problemas, oferecer novos programas e projetos e, nesse momento de calamidade lá no Sul, oferecer também saída para os gestores municipais. Sem dúvida. E para a gente encerrar, secretário, nós sabemos, o senhor já falou isso outras vezes aqui, que os prefeitos, as prefeitas, secretários, levam para a caravana federativa também as suas demandas em relação a questões de arrecadação, de recursos federais para os municípios. Pensando nisso, a gente poderia dizer que esse encontro do governo municipal com o governo federal é uma oportunidade até de se pensar no debate sobre o pacto federativo, que é uma pauta do governo federal? É, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma apresentação do novo PAC, do PAC Seleções, né? Logo no primeiro dia. Teremos essa apresentação também da Defesa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Regional na sexta-feira. Mas é uma oportunidade de você ter acesso a novas linhas de crédito, por exemplo, do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, dos novos programas. É isso. É quando o município, o governo do Estado e o governo federal se juntam, a possibilidade de resolver os problemas da ponta é muito maior. Então, mãos à obra, vamos trabalhar, determinação do nosso presidente Lula de aproximar, de estar próximo e de buscar soluções dos problemas dos municípios nesse momento. Com certeza. André Luiz Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos, muito obrigado pela sua participação no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Alberto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.